Música E aí galera da Magri Club, tudo bom com vocês? Eu, Ken de Manheda, vim fazer uma review aqui de um host novo no mercado, o Robo LR Então, é tão novo que eu nem sei o nome Então, brincadeiras à parte, agradecimento ao Renato da Mega Tabacaria por estar fornecendo aqui O frete do Kael Prossar aqui por trazer pra mim aqui Então, sem mais longos, vocês podem ver um host de alumínio Peso um pouquinho mais pesado que qualquer host normal, BR-8, essas coisas Tem alguns cortes, como vocês podem ver, no pino central Pra ajudar no fluxo O que eu acho que não precisa, porque o pino é muito baixo Muito baixo mesmo, não sei se vocês conseguem ver aqui E, pelo que parece, ele foi feito pra usar com o Klaude Porque, como vocês podem ver, tem essas dobrinhas aqui Que é pra encaixar no Klaude que tem essas dobrinhas aqui Faz sentido Como vocês podem ver Tá firme mesmo, sem fumo, sem nada Encaixa perfeitamente E... O tanto de fumo Eu acho que é umas 8, 9 gramas Quantidade bem pequena mesmo de fumo Até menos É um host que, aparentemente, é pra uma sucessão de início rápido, né? Porque o alumínio é fino Então ele aquece rápido Você já consegue fumar aí, provavelmente, com uns 2 minutos De pré-aquecimento E... Eu não sei a duração porque eu não testei ele ainda Vou testar agora Vou fazer com Mizu Menta Que Mizu Menta Não tem erro Só pra vocês aqui Como eu faço Faz muito tempo que eu não faço Não mostro o meu pack pra vocês Provavelmente eu não tô mostrando também Que eu tô com o dedo na frente aqui Mas, ó Pego o fumo Enchavo bem com os dedos Deixo o fumo bem soltinho mesmo Um pouquinho acima da borda, só Fazer meio rapidinho aqui pra vocês Pra não pegar aquela review chata Enrolada Que você fica olhando a pessoa armar ali Só tá tendo a pessoa armar Já acendeu o carvão Já Vocês podem ver Peguei só um pouquinho de fumo Já praticamente encheu a rocha Vai realmente muito pouco fumo Um ponto negativo que eu já vi nele Que Pra mim isso acontece com a maioria dos rochas Que São internacionais em maioria Porque Todos prezam Fluxo Não travar O alumínio no pino É que o pino é baixo Demais até Não precisava ser tão baixo Mas Pra quem Não tem o costume de Usar De esticar o alumínio Conseguir armar O alumínio bem esticadinho Num Tem perigo do alumínio no CD E travar o pino É muito bom Mas o ponto negativo que eu vi aqui É que Fumo muito melado Vai escorrer melasso No narguilho Na borracha No vaso Vai fazer aquela meleca toda Você vai desperdiçar Muito melasso Coisa que eu Não gosto Eu acho Eu sou Extremamente contra o desperdício Vocês podem ver aqui Não gastei quase nada de essência Eu acho que eu vou conseguir fazer Levemente perançado Só Ajeitar aqui pra não Travar as aberturas De calor do Calaud Aqui do fluxo Passagem de ar do Calaud Eu vi muita gente Que ainda tem dúvida Sobre o Calaud Então vou falar Um pouquinho Bem rapidinho Dele aqui Pra ajudar uma Esclarecida Pessoal que ainda tem dúvida Pessoal que não Conseguiu encontrar A rede do Calaud Que eu já tenho Há bastante tempo No mercado mesmo Já tem bastante tempo O próprio mercado nacional Tá produzindo Linhas assim Parecidas Com o mesmo propósito Aqui ó Tá pronto Um pouquinho abaixo da borda Aqui vamos falar do Calaud Ele é um controlador de calor Você não precisa De usar papel alumínio Ele tem essas ceras Que ajudam a transferir calor Para o fundo Tem essas aberturas aqui Para o fluxo De Do ar quente do carvão Que entra aqui E tem Entra aqui por favor A tampinha Tem essa tampinha Serve pra você usar como se fosse um abafador Concentrar mais o calor Você pode regular aqui Você pode regular aqui O passagem de ar E tem mais essas aberturas Para ajudar a não queimar o fundo Que pode exceder muito o calor E acabar estragando a sessão Isso aqui ajuda a controlar E o manejo dele é muito fácil Muito prático Para quem Tem dificuldades aí Ajuda muito Encaixou perfeitamente aqui Tá bem firme Pode chacoalhar que não sai Ele foi Feito na medida mesmo Para encaixar o Calaud Tem uma estética bem bacana aqui Que normalmente O roche de alumina Tudo liso Sei lá Não tem criatividade aqui Tem uns detalhezinhos assim Bem bacana Aqui embaixo também Você pode ver que tem Umas Ranhuras 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 aqui Para ajudar a prender na borracha E o roche não soltar No arguinho Apesar que também Mesmo que ele caia Ele não vai quebrar Provavelmente vai quebrar seu chão E não vai quebrar o roche Estou esperando Os carvões terminarem Descender aqui E eu volto fumando para vocês Beleza? Obrigado Fala galera Voltei Estou aqui Já faz uns 5, 10 minutos Que estou fumando Ele demora mais ou menos 2 minutos mesmo Para aquecer E começar A ter uma fumaça boa Um gosto agradável Mas Considerações aqui É Realmente O negócio do pino ser baixo Realmente me incomodou Porque Dava para fazer mais fumaça Se o pino fosse um pouquinho mais alto Porque Tem muita passagem de ar Daí Vem menos fumaça Mais ar Você ganha Pode até ganhar fluxo com isso Ajuda Quando você usa alumínio E não Não consegue esticar direito Mas Para usar no Calaud Se o pino fosse um pouquinho mais alto Ia ser perfeito Fuma muito bem Esse roche O gosto Vem Perfeito A durabilidade do roche É maior que A durabilidade minha É vitalícia Esse negócio Vocês podem ver A fumaça Em boa quantidade Padrão da mesa Mesmo No roche Não Faz perder Quase nada Perde um pouco Mas A fumaça fica um pouquinho mais rala Tô aqui usando Uma Thunderlight Meu KM Primeta Oxide Com uma Jumbo Tô usando Três canários A GONAL Aqui no Calaud Já Já me disseram que No frio É complicado usar ele Porque O vento Resfria muito O roche E acaba perdendo calor Daí Fica meio Complicado De fumar Porque o roche Não esquenta E não aquece direito O fundo Não consegue chegar A uma temperatura ideal Mas o roche Em si É muito bom O preço dele é um pouco Elevado Mas Pela durabilidade dele Vale a pena Porque É um roche Que De alumínio Pô E Aquilo que falei Dos Dos rasgos Que tem aqui embaixo Pra fixar na borracha Realmente Eu encaixei ele aqui Não mexe por nada Tá firme mesmo Fica Um caixa Perfeito Tem alguns roches Que é meio complicado De encaixar Eles não Ficam firmes Às vezes Desce um pouquinho De melassa Eles não ficam firmes Já isso aqui Não tem esse problema O roche pra mim Tá de parabéns Pequenos detalhes Assim que Eu pessoalmente Não gosto Mas Constimalidade Perfeita Não tenho O que reclamar O Renato A Mega Na faculdade Que me forneceu O Kael Que trouxe pra mim aqui Grande amigo meu E Vendedor da loja Comprei com ele Que ele é muito Penseoso Brincadeira Mas Eu recomendo Esse roche Já Testei muitos roches Eu tenho uma variedade Muito grande E Esse é um roche Que eu Vou adquirir Pela minha coleção Sem Nenhum arrependimento Encaixa Perfeitamente No Calaud Pra usar no Calaud Eu acho que É o melhor roche Porque Não perde nada Porque o encaixe dele É perfeito Daí o fluxo dele De A passagem De ar aqui É praticamente Inexistente Então você Não perde É Calor Se não Puxa muito ar Por causa do encaixe Até agora É o melhor roche que eu vi Pra encaixar no Calaud E pra mim Pra usar no Calaud É o melhor roche que tem Eu não testei no alumínio ainda Acredito que Seja Muito bom também É só esticar Normal ali Não Fazer um serviço Muito Ruim Muito Corpo Mas É um ótimo roche Recomendo a compra Quem puder Adquirir Recomendo Beleza galera Curtam o vídeo No Youtube Compartilhem Se inscrevam No canal Do Nargid Club E É isso Qualquer coisa Me dê um feedback Tanto no No Youtube Ou no Facebook Mesmo E até a próxima Valeu galera Tchau